E aí galera, beleza? Ô tio, olha tudo aí São 16h55 Estamos chegando aqui na matriz da minha empresa que eu trabalho São José dos Pinhais, no estado do Paraná Tá chovendo, temperatura é 13 graus Passando aqui no bairro Kisizana Olha o 17º batalhão aí, que eu ajudei a construir esse batalhão ali É onde eu trabalhei na polícia também Na placa aí em cima Aqui tem um Uma escola, um caique né Centro de assistência Integrada de criança Alguma coisa parecida com isso Aí ó A esquerda aqui É 17º Vou passar a trincheira aqui Por baixo do contorno Chegar na empresa ali Pegar minhas coisas E ó Passar pra casa Lá pro boteco do Jacir Galera, acho que eu bebo Só vou lá pra bater palco Toma um golinho assim De vez em quando Sou muito Já bebi bastante Mas hoje eu bebo A mesma coisa Por sempre Fazer essas manobras Carreto pesado Arrebenta com os Pinhais Bandeleia Esmerilhadeira De canhão Essa rua aqui Prefeito de Oficiado Não existe Então é uma rua meia clandestina Não asfaltar ainda Mas acho que vão asfaltar futuramente Os atornos saindo aí Estão construindo muitas empresas aqui Olha lá do contorno Valorizou muito Depois que ficou o contorno pra cá Ainda tem expediente ainda Sexta-feira Mas a galera já tá se arrumando Pra se mandar embora O que o homem vai inventar aí Ele tá cavando O aviário dele ali O poço Tiraram todos os peixes Tinha um rio ali em volta Da empresa Lago né Como o patrão fez Tinha peixe ali dentro Não sei se ele tá afundando mais A gente tá afundando mais ali Vai Porque ele é tubarão Guardar a fila Essa 112 aí do lado aí É que faz teste da firma aí Isso ali do ladinho Ai parece bem frio Cansado Desde as Desde as duas e meia da manhã Trabalhando Estrala tudo Vai meu filho Tá trocando receita de bolo aí Com o porteiro Oh meu Deus Ficou embora Tudo atrás Tem um avião lá que é pra Perfeito Vai meu filho Vai Nossa que demora Desse cara Pra sair daí É que não é É que tem uns caras Que rola mesmo Tem um que ficar ali Conversando Faz a vistoria E vai embora Fica aí batendo papo Tem um caminhão E atrás Dois caminhões Pra entrar Saco 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 Tá bom Ô Jair Como é que ficou Aquelas cintas lá Tipo faltou uma cinta Não sei Quanto que era Na realidade Foi passada Depois que o senhor Tio mandou Mandou e-mail Ele falou que era Doze cintas finas As doze cintas finas Estavam certas As largas Ficou faltando Você devolveu Uma larga Quanto que era E uma da traga Era quatro largas E quatro da traga Deve estar aí dentro Depois eu vejo Tem que vender Porque daí Eu peguei no cinto Que eu vou vender Me trai Que me dá mais de novo Beleza Tá carregado Carregado Tem o pneu Deixa eu ver Que essa carreta é minha É IJC 7221 IJC 7221 Qual o cocaína aí Gente 223764 23764 Isso 223764 Rodoar Rodoar Do lado direito Só Tá Eita o pneu Trocar o pneu Segundo eixo Não Só isso Deixa ele pôr entrega Amanhã pro senhor Eduardo Tem que vistoriar mais alguma coisa Quer ir embora Quero ir embora Entregar ali pro Marco Fala Fala Mogi Pega pro senhor Eduardo Amanhã Tá aberto lá Não posso Pegar Qual o cocaína Fazendo o cabelo 223764 Valeu Carregado Carregado Difícil É chapate Ainda bem que achei O senhor Dorda Vem pegar pra ele Vê se dá pra trocar Um pneu amanhã Cidão Não Põe lá Amanhã Eu tô fodido Ah Se não tem ninguém Não apessa Tô louco Quero ir embora Tá Vai sair só a segunda De manhã cedinho Entendeu Olha ali pra ver o pneu Tá saindo O recato Oi O que que é É Scorpion Gonvarve Puxou um buraco Valeu galerinha Vamos postar aqui Vamos embora Mais uma vez Deixa mais reta aqui Alô tudo de bom Boa noite Boa noite Bom final de semana Pra vocês Obrigado Pra vocês Terem curtido Os vídeos Até a próxima Segunda-feira Tem mais